Olá, salve, salve! Está entrando no ar mais uma edição do Estação Cultura e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. O nosso programa desta quinta-feira vai falar bastante sobre cinema. A gente recebe a Bia Barcelos, curadora dos Cine Bancários, que fala sobre as estreias que acontecem na semana que vem. E seguimos com o assunto cinema com o comentário da jornalista e crítica de cinema, Jaqueline Schala, nossa colega da FM Cultura 107.7. A música do programa fica por conta do Paulo Dorfman, da Nade e do Pedrinho Figueiredo, que apresentam o espetáculo de Chaplin a Jobim neste final de semana no Teatro São Pedro. Os Cine Bancários terminam o ano com mais estreias de filmes. Duas novas produções entram em cartaz no dia 19, com sessões a partir das 5 da tarde. Eu converso agora com a Bia Barcelos, curadora dos Cine Bancários, sobre essas novas estreias que ficam em cartaz até o dia 29 de dezembro. Bia, seja bem-vinda mais uma vez à Acreditação e Cultura. Bom, fechando a programação deste ano. Então, um pouquinho, rapidamente, antes da gente falar sobre esses filmes que fecham a programação, falar rapidamente sobre esse ano, muitas estreias, principalmente produções nacionais e desse cinema latino-americano nos Cine Bancários, né Bia? Isso. Bom, toda a programação é voltada exclusivamente para o cinema brasileiro, para o melhor do cinema brasileiro e para o cinema latino também. Nós tivemos 45 lançamentos nos Cine Bancários, do melhor cinema feito lá de cima, embaixo, para os lados do Brasil, assim, com uma diversidade de temas, de linguagens maravilhosa. Foi muito bacana esse ano. Bom, e essa diversidade também se refletiu e muita reflexão também, porque o espaço também foi oportuno para, não só para estrearem filmes, mas também para que esses diretores tivessem contato com o público, produtores também tiveram ali, muitas vezes, na estreia dos filmes, conversando sobre suas realizações, né? Isso, isso. Fizemos vários debates, várias pré-estreias, sessões comentadas. À medida do possível, a gente procura sempre incentivar o debate, a reflexão, porque as pessoas saem da sala pensando no filme que viram e na conexão com a realidade. Bom, e a gente tem agora, daqui até o final do ano, né? Porque depois do final do ano, o Cine Bancários faz um pequeno recesso em janeiro, né, Bia? Isso, isso. Ele, de primeiro, de 31 de dezembro até o dia 5 de janeiro, está fechado, e reabrimos dia 6 de fevereiro com uma amostra dos melhores, os melhores não, os filmes de 2019, que tiveram maior aceitação pelo público. Bom, então, antes da gente chegar e falar um pouquinho sobre essa amostra, a gente fala sobre os filmes que estão entrando em cartaz agora, logo em seguida. São dois filmes nacionais, né? Dois filmes nacionais. Um é pelo Sessão Vitrine, um projeto da Vitrine, que é muito legal, e já dura vários anos. O filme chama-se A Rosa Azul de Novales. É um filme bem ousado, bem instigante e bem polêmico. Ele tem causado, enfim, muita surpresa. E o outro filme é o Liberdade é uma Grande Palavra, de um uruguaio. É uma coprodução Brasil-Uruguai. E é um filme lindo, é sobre um documentário sobre um preso que ficou 13 anos em Guantanamo. E aí, quando ele sai, é um palestino, quando ele sai, ele não tem pra onde ir, Uruguai, na época era o Murica, oferece pra ele dois anos de casa no Uruguai, e, enfim, subsídios lá do governo, na apoio. E aí ele vai com a família dele. E aí, só que aí ele não tem mais identidade. O filme é sobre isso, sai depois de preso tanto tempo, torturada, era um preso político. Ele vai atrás da sua, da sua, enfim, da sua pessoa, da sua identidade, e atravessa mil problemas com burocracia, com a vida real. Bom, esses são os dois filmes que estão entrando em cartaz e seguem em cartaz já, aí, emplacando por mais uma semana. Isso, eles, junto com a vida invisível de Eurídice Gusmão, que está em cartaz já há quatro semanas, está entrando na quarta semana, eles encerram o ano. Pois é, até essa questão que a gente estava falando agora, quarta semana da vida invisível de Eurídice Gusmão, essa ideia também de estar com alguns filmes se mantendo em cartaz, independente dessas pressões que o grande circuito de cinema recebe do circuito comercial, né, de toda semana tem novos blockbusters entrando. Então, os cinebancários têm essa característica também de alguns filmes permanecerem por mais tempo, diferentemente de alguns espaços que a gente tem, como espaços já de cinema alternativo na cidade de Porto Alegre, mas que dão mais valor a mostras ou ficam com filmes por menos tempo em cartaz, né? É importante falar isso, Domício, porque exatamente a característica dos cinebancários não é quando eu acerto o filme, já me comprometo a, no mínimo, duas semanas, que eu acho que um filme é o tempo mínimo digno para ele conseguir respirar, para ele conseguir ter um boca a boca, né? Então, mesmo que na primeira semana tenha ido, e se eu tiver disponibilidade na grade, mesmo que ele vá muito mal de público, se for um filme, assim, um filme muito bom, ele vai ter a segunda semana no cinebancário, mas por filosofia e por opção mesmo de curadoria, não é por falta de filme. Nós tivemos esse ano 180 filmes brasileiros sendo lançados no Brasil, né? É muito filme. E 45 desses foram lançados lá no cinebancário. O Cinebancários também está com uma campanha de apoio sistemático, né? Um apoio recorrente, com uma forma quase de assinatura, que é uma campanha dentro do site Apoia-se, né? O clube Cinebancários, né? Exatamente, já faz um ano, a gente teve uma boa resposta, claro que não chega a pagar o custo da sala, nem era essa a ideia, mas a ideia era envolver as pessoas no... que elas se sentissem parte também da sala de cinema do outro lado, né? Porque, enfim, todo mundo fala, ah, que teve um projeto muito legal, muito legal, só que a gente precisa que as pessoas também, de uma forma mais efetiva, participem disso, né? E hoje, todos os projetos culturais quase passam por financiamento coletivo, né? Então, uma oportunidade também das pessoas que se identificam com a proposta do Cinebancários apoiarem, óbvio que indo ao Cinebancários regularmente é uma grande forma de apoio, mas também a partir dessa plataforma, o www.apoice.com.br Clube Cinebancários. E as estreias da próxima semana, como a gente falou, a partir do dia 19, Liberdade é uma grande palavra, às 17 horas, e a Rosa Azul de Novales, também, às 19 horas, às 17, a Liberdade é uma grande palavra, e às 19, a Rosa Azul de Novales ali, no Cinebancários, para quem ainda não sabe, na Rua da Ladeira, a Rua General Câmara, número 424. Bia, obrigado pela tua presença aí, certo? Um bom final de ano para ti. Eu que agradeço. E até a próxima, certo? No sábado à noite, no Teatro São Pedro, acontece a segunda edição do prêmio Eva Soffer. Serão entregues troféus a uma personalidade e uma organização que colaboram para a promoção da cultura aqui no Estado. Mas esse dia não será apenas de sonoridade. Tem show do Paulo Dorfman, da Nade e do Pedrinho Figueiredo, que apresentam o espetáculo de Chaplin a Jobim. Eles também sobem ao palco do Teatro São Pedro, no domingo, encerramento da temporada dos espetáculos do teatro ali. Bom, já estão aqui no Estação Cultura para a gente ouvir música agora. Então, por favor, com vocês. O que é isso? Smil, even though it's breaking When there are clouds In the skies, you'll get by If you smile, through your fear and soul Smile and leave me in tomorrow You'll see the sun come shining through For you Hide up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time You must keep on trying Smile What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile I feel just so I feel like you'll see I feel like you'll see E a saudade atormentar Os teus dias tristos vazios Sorrir quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho e quando tudo sorrir Sorrir Daqui a pouco tem mais música com a Nadi, o Pedrinho Figueiredo e o Paulo Dorfman. A gente segue falando sobre cinema agora com a jornalista e crítica de cinema, o Jaqueline Schala, nossa colega da FM Cultura 107.7 daqui. Estamos preparando para o final do ano uma retrospectiva, já que tem preparado vários filmes e vários filmes na tua lista passaram, foram exibidos no cine bancário, né, Jaqueline? A coincidência até, né, que eu fui fazer uma lista dos filmes que eu tinha visto no cine bancário, né, E complementando um pouco, então, o que a Bia Barcelos disse aqui, a maioria desses filmes dos melhores do ano no cinema nacional passaram pelos cine bancários, né, inclusive alguns filmes como, por exemplo, Vermelho e Sol, que é um longo argentino, que para mim é um dos melhores do ano também, vai estar lá na minha lista, também passou no cine bancário, assim como aquela coprodução Brasil, Colômbia e Peru, Los Silêncios, também passou por lá, quer dizer, o cine bancário foi a grande tela do cinema nacional em termos de diversidade e também de qualidade, né, se a gente pensar assim, A Vida Invisível ainda está lá, quer dizer, por lá passou também Bacurau, passou A Torre das Donzelas, passou Mormaço, da Marina Meliande, passou A Sombra do Pai, da Cristiane Oliveira, diretora gaúcha, esse Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, também outro dos grandes filmes deste ano no cinema brasileiro, Pastor Cláudio, quer dizer, realmente é uma lista infindável e que passaram pelos cine bancários, estão entre os melhores do ano, então é a importância dessa tela para nós aqui gaúchos, que a gente tem essa possibilidade de ver no cinema esses filmes e essa diversidade. Bom, mas o meu assunto de hoje, então, voltando, é a estreia de, na verdade não é uma estreia, é um filme que entrou em cartaz no Netflix e que está sendo muito comentado, até porque ele é o campeão das indicações no Globo de Ouro desse ano, que é a história de um casamento, do Noah Baumbach, o filme ficou com seis indicações, inclusive ele ficou na frente do irlandês, e isso é uma coisa muito sintomática também, né, porque se tu pensar na lista dos melhores do ano do Globo de Ouro, estão cinco filmes, três deles produzidos pela Netflix, então a força dessa plataforma de streaming como produtora também de cinema e que está lançando coisas importantíssimas. Bom, esse filme do Noah Baumbach é uma história que tem muito de autobiográfica, porque ele também passou por um processo de separação bastante doloroso, quando ele se separou da Jennifer Jason Leigh, e o filme tem muito dele, tu vê esse tom confessional nos diálogos desse filme, que é estrelado pela Scarlett Johansson e o Adam Driver, os dois em desempenhos sensacionais, inclusive estão ambos indicados ao Globo de Ouro, provavelmente o Adam Driver deva ganhar esse troféu pelo desempenho dele no filme, que está sensacional, o Adam Driver inclusive canta no filme, num dos momentos mais confessionais ainda, e essa história de uma separação que tem muito de um dos mentores, de um cara que é o mentor do Noah Baumbach, que o Noah Baumbach sempre diz que foi muito influenciado pelo Woody Allen, e o Woody Allen, por sua vez, foi influenciado pelo Ingmar Bergman, Ingmar Bergman que é o nome por trás de um filme que é definitivo na história dos relacionamentos, que é Cenas de um Casamento de 1973, e esse filme então, na verdade, ele retoma esse assunto, o fim de um casamento, todas as agruras por que as pessoas passam quando está terminando um casamento, e muitas vezes, como nesse caso, apesar do casamento estar terminando, o amor não termina, então assim, há um vai e vem constante, tem também todo um embrólio jurídico, e principalmente isso, esses dois desempenhos que estão maravilhosos, realmente os dois são sensacionais no filme, e o filme faz justiça, então, pelo menos a essas indicações de melhor ator, melhor atriz, Ah, e ainda tem duas participações sensacionais, da Laura Dern, que também está indicada ao Globo de Ouro, e do Alan Alda, então, dois atores veteranos também ali, pontuando muito bem nesse, a história de um casamento. Sempre valendo lembrar, né, que para quem gosta das premiações do grande cinema, de Hollywood, sempre é um grande indicador o Globo de Ouro também para o Oscar, né? Para o Oscar, com certeza, é o que vem antes, né, na verdade, os prêmios dos críticos, o Globo de Ouro e depois o Oscar. Bom, e no final de semana, tem na trilha, na tela, às 18 horas, no sábado, na FM Cultura 107.7, com um tema... A gente vai retomar um pouco os melhores filmes do ano, e começando pelo Nós, do Jordan Peele, que, por sinal, foi solenemente ignorado no Globo de Ouro, né? Um filme que, para mim, é maravilhoso, e que emprega uma fórmula que o nosso cinema brasileiro está empregando muito, que é montar uma estrutura de filme de terror e suspense para falar de temas atuais, como a segregação racial, como a exclusão, a desigualdade, o medo do outro, está tudo ali nesse filme do Jordan Peele, que tem música do Michael Wables. Então, a gente vai ouvir a trilha inteira do Nós, lá na trilha da tela, sábado, às 6 da tarde. E juntando as duas informações, falando de plataforma, corra o primeiro longa do Jordan Peele entrando na plataforma... No Netflix, exatamente. Certo. Obrigado, Jack. Até a semana que vem. Até. Bom final de semana. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com a Estação Cultura, com a música do Paulo Dorfman, da Nádia e do Pedrinho Figueiredo. É um instante só e a gente já está de volta. A torcida vibra à espera da grande decisão. Duas equipes em busca do segundo título da temporada. O campeão da Taça Brasil, o Atlântico, enfrenta o Guarani campeão da Copa dos Pampas na final da Liga Laúcha de Futsal. É tudo ou nada. Nesta quinta, ao vivo, direto de Rechim, a partir das 6 da tarde. Futsal é na TVE. O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. O heavy metal com influências de Iron Maiden e de bandas melódicas vai invadir o radar. E o que é melhor? Com uma voz feminina na linha de frente. Eles são a Bay Lester. Estão prontos para colocarem as estruturas abaixo aqui na TVE. Vem curtir esse som nesta quinta, excepcionalmente às nove da noite. Vem curtir esse som nesta quinta. O que eu acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Eis aqui este sambinha feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra consequência do que acabo de dizer Começou a consequência inevitável de você Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Foi quase nada Já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou cantar todas as notas Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, me faz, sol, lá, se dó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma No final não sobrou nada No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você A autista e saxofonista Estou assistindo É um prazer estar aqui Nós temos os três Já tivemos ligações musicais Mas o Paulo é um prazer O Paulo é um prazer É um prazer Isso aí É um prazer Tu vem cá Piano solo Nós temos muita coisa Agora estamos os três Então tá aí É um prazer E um prazer Quase um show É um prazer E 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 um prazer Amém.